Oi amores, tudo bem? A dica de hoje é para quem não quer abrir mão da beleza e conservação dos seus móveis de madeira. Você vai precisar apenas de cera automotiva e um pano seco. Vai passar uma pequena parte da cera na superfície desejada, espera por 15 minutos e vem com um pano seco para lustrar. A cera automotiva repara arranhões e possíveis fissuras, promovendo aos poucos o brilho original da sua peça. Te espero para a próxima dica! Tchau!